Música Bem-vindos, Business Planet está esta semana no Observatório Real da Bélgica. Vamos ver uma das oportunidades que se abrem aos empreendedores europeus. Os novos negócios ligados ao Galileu, isto na companhia de Ekaterini. Há já 20 anos que trabalha neste projeto. Recorde-nos em bravas palavras, o que é o Galileu? O Galileu é um sistema europeu de navegação por satélite de última geração, com recursos exclusivos que nenhum outro sistema oferece. Está operacional desde 2016 e disponível gratuitamente para serviços comerciais, governamentais, grandes mercados e operações de busca e resgate. Uma riqueza de oportunidades de negócio. Um exemplo está aqui mesmo, na Bélgica. Este drone profissional de última geração é capaz de efetuar medidas com precisão ao centímetro. Está equipado com receptores dos sinais do Galileu. São caixas desenvolvidas e fabricadas por esta PME belga. Fundada há 18 anos, esta empresa também participou no desenvolvimento do Galileu. Estes receptores têm diversas aplicações, além dos drones, também em sistemas de alertas de sismos, na construção ou no setor mineiro. Quando digo que o Galileu é o melhor sistema do mundo, refiro-me ao sistema de navegação mais preciso e também o mais seguro. Quando quer encontrar a localização de um carro autopilotado, quer ter a certeza absoluta de que é o local correto. Dados gratuitos combinados com os de outros sistemas de navegação. É um mercado em plena mutação e esta pequena média empresa beneficia dessa dinâmica. Estamos a crescer 30% a 40% por ano. Estamos a contratar muita gente e a expandir-nos em termos geográficos. Acabámos de abrir um escritório no Japão, outro na China. Esta é uma área muito excitante e em que estamos muito ativos. Voltamos a encontrar-nos com a Ekaterini. Dois números para melhor entendermos as potencialidades do Galileu. Mercado global, mais de 120 mil milhões hoje em dia. Esperamos que dobre nos próximos 5 anos. Número de dispositivos em uso por todo o mundo. 6 mil milhões hoje, 8 estimados em 2020. Mais dispositivos do que pessoas. Sou um empreendedor. Concretamente, como é que me pode ajudar e acompanhar-me para conquistar todos estes novos mercados? O objetivo da comissão é claro. Apoiar ativamente as pequenas e médias empresas e as startups europeias com várias medidas, iniciativas, programas e em especial com instrumentos financeiros. Muito obrigado, Ekaterini. Pode encontrar mais informação na página de internet do Business Planet e nas nossas redes sociais. Até breve.